Quisera eu saber desses 10 livros aqui para ler antes dos 30? Porque a minha vida teria sido completamente diferente. Vamos lá! Queridos bibliófilos, queridas bibliófilas, bem-vindos ao canal Ler é Verbo, nosso canal de livros e escrita. Aqui nós buscamos o progresso por meio do conhecimento. Então se você não quer perder nenhuma atualização, inscreva-se agora no canal. Não custa nada, é só você abaixar o mouse, colocar inscrever-se. E para mais conhecimento, conteúdo gratuito, acesse o site lereverbo.com. Bem, vamos falar de 10 livros para se ler antes dos 30. Inclusive vou deixar esse vídeo para todos os adolescentes aí do mundo, para o meu irmão, um grande abraço para você, Vini. Tamo junto! Bem, por que esses 10 livros para se ler antes dos 30? Por que quando a gente se forma ali, nosso caráter, né, a partir dos 18, a gente entra na faculdade ou não, e a gente tá ali buscando propósito, o significado de vida, e também a gente quer curtir muito, né, até os 25, 27, por aí, 30, a gente não pensa tanto em ganhar dinheiro. É claro que tem gente que já pensa em ganhar dinheiro antes, já trabalhar, mas a maioria não pensa, a maioria tá ali meio desconectada com o planeta que vive. Por isso esses livros são tão interessantes, porque eles formam, eles moldam o caráter da pessoa, e ajudam a pessoa a conquistar aquilo que ela deseja, e aproveitar e ganhar dinheiro e ter uma vida, porque, vamos falar a verdade, né, cara, dinheiro é importante pra caramba, pra você realizar os seus desejos e os seus sonhos. É uma forma de troca ali de experiências. Então é importante você pensar nisso sim, e é importante você também criar hábitos saudáveis, e criar hábitos que vão te trabalhar como uma pessoa, como um profissional, como uma pessoa que vai conseguir conquistar algo nessa vida. Então vamos lá, o primeiro livro que eu indico é O Maior Vendedor do Mundo, de O.J. Mandino. Por que esse livro é tão interessante? Esse livro mostra a historinha bem simples, ele é bem fininho, mas ele demora muito tempo pra ser lido. Por quê? Porque o autor nos propõe que a gente leia e releia o mesmo capítulo durante um mês, três vezes por dia. Se não me engano, são 10 ou 11 capítulos, então você vai demorar quase um ano pra ler o livro, e todo dia, durante um mês, você vai ler o mesmo capítulo. Por quê? Nada mais é o objetivo você criar hábitos, e cada capítulo fala de um hábito bom que você tem que criar. E realmente, cara, são muito legais os capítulos, e os hábitos que ele propõe ali são virtudes muito boas pra você desenvolver. E se você conseguir fazer isso durante um ano, meu irmão, você é completamente outra pessoa. Bem, o segundo livro é o Siddhartha. Eu já indiquei esse livro várias vezes aqui, Siddhartha, de Herman Hesse. É um livro que fala sobre a jornada do ser humano como um todo, e qual que é a importância de você ir aos extremos, o Nirvana e o Samsara, e chegar ao conceito do seu próprio eu. É uma busca interior de conceito, de filosofia de vida, e é um livro que me marcou profundamente, e eu acho que todas as pessoas deviam ler, especialmente antes dos 30, porque é um livro que vai te acalmar um pouco a mente nessa busca por significado. O terceiro livro é uma breve história de quase tudo. Esse livro é um livro muito interessante, porque ele te dá assunto pra você falar sobre quase tudo, ele te torna uma pessoa interessante, porque as pessoas interessantes são as pessoas interessadas. Então quando você tá numa mesa, quando você tá conversando com alguém, mesmo que aquele não seja um ramo de estudo pra você, quando você sabe um pouco sobre quase tudo, pelo menos você consegue entabular uma conversa, e daí pode gerar conexões com pessoas, o que é muito interessante. Quarto livro é O Poder do Hábito. Esse livro é interessante porque ele mostra como você cria hábitos na sua vida, qualquer tipo de hábito. Então se você quer fazer o que quiser na sua vida, só que você precisa de uma constância naquela sua produção, O Poder do Hábito é pra você. Quinto livro, Sapiens, uma breve história do amanhã. Temos vídeo aqui no canal do Yuval Noah Harari, porque ele dá uma perspectiva pro planeta daqui a mil anos. Você fala, pô, mas Fred, são questões daqui a mil anos. É, mas são questões que estão começando a se desenvolver agora, pra daqui a mil anos. Então é importante que você saiba delas hoje, para que você tome a atitude necessária, até porque, meu querido jovem adolescente, você que está vendo esse vídeo, você é o futuro, né? Então você tem que saber o que te aguarda lá na frente, ó. Uh, te aguarda muita coisa. Seis, Mindset, a psicologia do sucesso. Esse livro é muito interessante porque ele traz essa forma de pensar, uma forma elástica de pensar a vida, uma forma divergente, onde você deve aceitar ideias que não estejam tão concretizadas dentro de você. Você não fechar a sua mente para novas ideias e para você criar novas coisas e ter novos pensamentos. Você tem que ter o Mindset certo pra isso. E é muito importante que você desenvolva isso enquanto jovem ainda. Bem, livro 7, A Coragem de Não Agradar. Esse foi o grande livro de 2020 que lemos aqui no canal. Temos o vídeo da Coragem de Não Agradar e a continuação dele, A Coragem de Ser Feliz, é o pensamento de Joseph Adler, um psicólogo austríaco, dentro ali, junto com Freud e Jung, que está sendo redescoberto agora. E ele é um cara que, nossa, o pensamento dele é fantástico. A gente pode pegar todos os livros de autoajuda hoje e resumir no pensamento de Adler, porque ele é o cara que começou a pensar fora da caixa nesse sentido e eu acho que faz muito sentido. Pra você que quer saber um pouco mais, basta assistir o vídeo aqui no canal. Mas pra você que quer mudar de vida, realmente tem que ler esse livro. Oito, O Dilema do Onívoro. O Dilema do Onívoro traz essas questões, umas questões muito importantes que você vai levar pra sua vida toda, que é a questão da alimentação. Ele divide o livro em três partes, a alimentação industrial, a alimentação orgânica, digamos assim, e a alimentação onde você é o responsável pela sua alimentação. E ele traz diversas questões sobre isso. É um livro muito interessante, com um impacto possivelmente devastador aí no nosso futuro. Então é bom que você saiba o que você está comendo. Livro nove, Pai Rico, Pai Pobre. É o primeiro livro de finanças que todas as pessoas têm que ler, onde ele mostra que a curva do dinheiro trabalhar por você só vai acontecer quando você ganhar dinheiro suficiente para que isso aconteça. Então não adianta você ficar vendo vídeo sobre educação financeira ainda se você não ganha dinheiro algum. Claro que vídeo sobre educação financeira é muito importante, mas nesse momento que você está, o mais importante é abrir entradas de capital para você do que você tentar fazer com que o seu pequeno capital renda alguma coisa que não vai render. Então tem um momento onde isso vai acontecer na sua vida. Só que agora que você é jovem, está com energia, você tem que ganhar dinheiro de diversas formas possíveis. Pai Rico, Pai Pobre. E o livro dez é As Armas da Persuasão de Cialdini. Porque vender é humano. Vender, você vende todos os dias. Você vende ideias, você vende conceitos, você vende você. Então é importante você saber as ferramentas para persuadir outras pessoas. Mas atenção, persuadir não é manipular os outros. Persuadir é você levar as pessoas a verem, a enxergarem a sua verdade, algo que você está vendo e elas não estão vendo. Então existem formas, atalhos, gatilhos para você convencer as pessoas. E também o Armas da Persuasão, esse livro, traz formas para você se proteger de pessoas que querem manipular você por esses gatilhos. E se você também quiser saber mais sobre persuasão, lá no nosso site Ler é Verbo tem o Maestro, que é o deck do convencimento para deixar o seu conteúdo irresistível. Inclusive tem um maestro aqui no cenário. O maestro pega a arte da retórica e as ferramentas de Cialdini que você vai ver nesse livro As Armas da Persuasão, todas já estão aqui elencadas. Afeição, compromisso, história, autoridade, reciprocidade, escassez e várias outras. E aí você estrutura o seu pensamento de convencimento da forma correta com a retórica e as armas da persuasão. Esse é o Maestro, o nosso deck do convencimento. Bem, pessoal, então esses são os 10 livros para você ler antes dos 30. São livros essenciais. Não são nem excelentes, nem recomendados. São essenciais para você ter uma mudança profunda na sua vida. Então se você tem aí seus 20, a partir dos 20, já começa a pegar esses 10 e você tem 10 anos para ler 10 livros. Não é possível que você não consiga. Sério. Você vai conseguir nem que seja um livro por ano você vai chegar lá. E pode seguir essa ordem mesmo que eu falei aqui que vale muito a pena. Muito obrigado pela audiência, pessoal. Se você gostou desse vídeo deixa o like, compartilhe com outras pessoas, com esses adolescentes que estão em perdiz no mundo. Manda para eles, fala, meu irmão, vai ler alguma coisa, vai fazer alguma coisa na sua vida. brincadeira. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço, boa sorte e até a próxima. Valeu. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti